Júlio Friar Mas eu te digo uma coisa Minha vida aqui no campo eu não larguei não Se eu não ir embora agora que não vou No meu sertão tem chuva, no peito tem amor Pegado e boi no mato, festa de vaquejada Pra minha vida é se eu não troco nada E eu não ir embora agora que eu não vou No meu sertão tem chuva, no peito tem amor Pegado e boi no mato, festa de vaquejada Pra minha vida é se eu não troco por nada Meu amigo Paulo, seu pai Mais um sucesso nosso em nome de Jesus Foi sofrido demais, o que foi não é mais O gado morria de fome, o homem sem ter paz Eu sempre fui guerreiro, vaqueiro da roça Fala da cultura nossa, sempre satisfaz Só quem é nordestino entende viver no sertão Sonhar com o inverno, acordar com o verão Mas eu te digo uma coisa Minha vida aqui no campo eu não larguei não E eu não ir embora agora que eu não vou No meu sertão tem chuva, no peito tem amor Pegado e boi no mato, festa de vaquejada Pra minha vida é se eu não troco por nada E eu não ir embora agora que não vou No meu sertão tem chuva, no peito tem amor Pegado e boi no mato, festa de vaquejada Pra minha vida é se eu não troco por nada A gente é a raiz e nossa vida é essa, meu amigo Jô de Viar Valeu meu raqueiro Paulo Sampaio, tamo junto